E câmeras de segurança registraram um carro desgovernado caindo no córrego biriguizinho em Birigui, veja só. Nas imagens de um posto de combustíveis é possível ver quando o carro passa na frente do estabelecimento em alta velocidade. A avenida tem grande movimento na hora do acidente. Em seguida o veículo desaparece do ângulo da câmera. Segundos depois o carro surge derrubando a estrutura de concreto que separa o córrego da avenida e cai. Apesar de todo esse susto, a motorista do veículo sofreu apenas ferimentos leves e passa bem.